Salve, fiel! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma projeção sobre um trio de ataque aí para o Corinthians que tem gerado muita expectativa na torcida, todo mundo sempre questionando quando que a gente vai poder ver eles em campo juntos, que é Matheus Vital, Gustavo Mantuan e Gustavo Silva. Quando que esse trio de ataque vai poder acontecer de verdade? Qual que é a projeção para eles atuarem junto? Como que isso funcionaria? É um trio que se encaixaria muito, muito bem. A gente também vai fazer aqui uma linha do tempo da trajetória deles juntos pelo Corinthians, sempre cada um ali vivendo um momento, mas que uma hora essa reta aí vai se cruzar e os três vão poder atuar juntos. Sempre quando um estava disponível, o outro não estava, ou um lesionava ou o outro estava suspenso, alguma coisa acontecia. Sem mais delongas, vamos para o vídeo então. Bom, para a gente contar essa história, a gente tem que voltar para janeiro de 2018, quando Matheus Vital veio para o Corinthians e estreou por aqui. Enquanto ele vestia pela primeira vez a camisa do Timão, Gustavo Silva ainda estava lá no Coritiba e o Mantuan, por sua vez, na base, no Sub-17, porém, ele havia acabado acabado aí de se lesionar pela primeira vez, sofreu o primeiro rompimento no joelho, né? Para quem não sabe, isso já aconteceu três vezes com ele. E, na realidade, a lesão aconteceu em 2017, mas em 2018 ele já estava afastado dos gramados. Já que a gente falou da estreia do Vital, a gente fala também da estreia do Gustavo Silva, que aconteceu um ano depois, em janeiro de 2019. Enquanto o Vital já tinha aí seu primeiro ano de Corinthians, o Gustavo Silva tinha vindo para cá, fez a sua estreia com o Carilli e o Mantuan estava jogando a copinha com o Barroca. Então, pela primeira vez, o destino dos dois Gustavos se cruzaram, né? O Silva e o Mantuan começaram a atuar ali juntos, uma vez ou outra, junto com o Carilli. Porém, em abril do mesmo ano, o Gustavo Silva foi emprestado para o Vila Nova. O Vital seguindo a sua vida no Corinthians e o Mantuan, pela segunda vez, rompeu o ligamento do joelho. Alguns meses depois, em agosto de 2019, o Gustavo Silva vai para um novo empréstimo, dessa vez para o Oeste. Enquanto isso, o Corinthians estava com o Carilli, vivendo a sua vida normalmente, e aí a gente chega em janeiro de 2020, quando Thiago Nunes assume o Corinthians. O Gustavo Silva é emprestado mais uma vez, dessa vez para o Paraná. E o Mantuan estava jogando a copinha, dessa vez com o Diego Coelho. Ele jogou só a semifinal contra o Inter. Mas aí as coisas vão afunilando, né? A gente teve a parada por conta do futebol e, no retorno, o Thiago Nunes pediu o retorno de um jogador. Quem era ele? Gustavo Silva. Ele voltou ao Corinthians, estava lá no Paraná. O Thiago Nunes viu nele uma peça importante. Ele, de volta ao Timão, começou a ir até algumas oportunidades. E é nesse mesmo mês que ele marca o seu primeiro gol vestindo a camisa do Timão. Bom, quando eu falo que as coisas vão se afunilando para que a linha dos três se cruzem, é porque no mês seguinte o Mantuan foi promovido ao profissional pelo Coelho, né? O Thiago Nunes já tinha caído, quem sobe ele para o elenco profissional é o Coelho. E aí ele começa a treinar com o elenco, começa também a ter as suas oportunidades. O mês de outubro para esse trio, até o Mantuan romper o joelho, logicamente, foi um mês muito bacana, porque eles começaram a fazer parte do esquema do Mancini, né? Que já havia assumido a equipe. Porém, como eu falei no início do vídeo, os três nunca estiveram juntos ao mesmo tempo em campo. Sempre um saía para a entrada do outro, ou um não jogava e o outro jogava. Era sempre alguma questão ali que atrapalhava. Por isso também, como eu falei, a curiosidade de ver esses três atuando juntos. É ainda em outubro que o Mantuan marca o seu primeiro gol profissional pelo Corinthians, jogo contra o Vasco, jogo em que ele atuou ali meio que de falso 9, né? E foi nessa posição que ele deu uma boa destacada. A estratégia do Mancini nesse jogo, eu acho que se ele não tivesse sofrido a lesão, o time seria muito pautado nisso. Então, é nessa linha que a gente vai seguir quando fizer a projeção dos três jogando juntos. E, infelizmente, o Mantuan rompeu o ligamento pela terceira vez, num amistoso, uma convocação aí que ele teve para a Seleção Sub-23, contra o próprio Corinthians Sub-23. Infelizmente, isso aconteceu. Uma lesão que tira ele dos gramados, afasta ele aí por um período de oito meses, praticamente. E aí, 2020 se encaminha para o fim. O Corinthians teve um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Gustavo Silva sendo importantíssimo para o time. E o Mancini, por sua vez, também trabalhando com o Vital. Como vocês sabem, ele começou a fazer alguns trabalhos separados, de finalização, de trabalhar mais a bola. E funcionou demais. Tanto que a gente chega nesse início de 2021, início de temporada, com o Vital sendo o destaque do time. Já que em fevereiro, infelizmente também, o Gustavo Silva sofreu uma lesão no joelho e ficou fora aí dos gramados. Então, isso também acontece. Parece que um está sempre repondo o outro. Quando o Gustavo Silva é muito importante, o Vital fica um pouquinho mais afastado. E agora, quando o Vital estava sendo mais importante, ele tem que passar por uma cirurgia no joelho. O Gustavo estava afastado, mas já voltou. Voltou no jogo contra o Mirasol. Voltou super bem já, né, cara? Fez gol. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter passado. Espero se não mudar nada. O jogo contra o Retro, pela Copa do Brasil. Então, não sei como foi a atuação dele nesse jogo. Mas contra o Mirasol, que foi o jogo que marcou o retorno dele depois da lesão. Ele voltou bem, já voltou balançando as redes. O Gustavo Silva, que a gente conhece, né? Que faz aquela dobradinha com o Fagner. O lado direito fica muito forte quando os dois estão em campo. Funciona muito bem. E já pensando nisso, é que a gente começa a projetar quando Gustavo Silva, Gustavo Mantuan e Matheus Vital irão atuar juntos. Quando que isso vai acontecer? Bom, obviamente a gente precisa do retorno, tanto do Vital quanto do Mantuan. A expectativa é de que o Vital retorne em maio e o Mantuan retorne lá no meio do ano, mais ou menos, pelo que o Vessa apurou de informação pra gente. Lá pro fim de maio, junho. Então, aí a gente também precisa falar de algumas datas. Primeiramente, o fim do Campeonato Paulista está previsto pro dia 23 de maio. Então, se o Vital retornar realmente no começo do mês, ele deve pegar a reta final do Campeonato Paulista. Logicamente, se o Corinthians estiver classificado, estiver participando do mata-mata. A fase de grupos da Sul-Americana começa no dia 20 de abril. Então, tanto o Vital quanto o Mantuan vão perder essa fase de grupos aí, pelo menos esse início. E o Brasileiro tem início previsto pro dia 30 de maio. Ou seja, ver o trio mesmo jogar juntos, a gente só vai ver muito provavelmente no Campeonato Brasileiro e se o Corinthians avançar pro mata-mata da Sul-Americana. Mas aí se torna uma opção interessantíssima pro Mancini montar. Como eu falei, no jogo contra o Vasco, o Mantuan atuou ali como um falso 9 e foi muito bem. Ele encaixou muito bem. Um jogador de muita explosão. Um jogador que deu muita movimentação pro ataque do Corinthians. E aí, mantendo o Vital aberto pela esquerda, que é onde ele mais tá funcionando, que é onde ele tá indo bem, é onde ele tá ajudando o Corinthians, onde as jogadas passam pelos pés dele. E o Mosquito pela direita, que é onde ele aplica velocidade, é onde ele faz a dobradinha com o Fagner, onde ele dá profundidade pra equipe. Eu acho que seria um ataque bem encaixado, um ataque muito legal. E um ataque que renderia demais, futebolisticamente falando, ao Corinthians. Eu confesso que fico muito ansiosa pra ver isso acontecendo. Quero saber de vocês também, o que vocês acham de tudo isso, se vocês acham que vai funcionar. Se também estão com a expectativa alta de ver esse trio atuando junto. Então, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, que ajuda muito a gente a ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E era isso. Tamo junto. É nóis. Um beijo. E vai, Corinthians! Tchau, tchau, tchau!